Receita de fim de mês. Por quê? Porque normalmente ninguém tem mistura no fim do mês. Então essa vai substituir fácil, fácil. O que é mistura é as carnes que você come, meu amor, é porque aqui é mistura. Vamos lá. Eu comecei a refogar com a manteiga, cebola, tomate e pimentão. Depois coloquei uma quantidade generosa de repolho, porque esse negócio aí vai sumir quase todo. Pra quem costuma fazer repolho, sabe que ele diminui bastante quando ele é refogado. Dá pra ver aí, né? Ele já tá diminuindo bastante. Deixa ele dar uma diminuída, coloca um salzinho que vai desidratar mais ainda. Eu coloquei chimichurri, curry e pimenta. Então você tempera como você quiser. Tem gente que coloca caldo de galinha, tem gente que coloca tempero de bacon. Bota o que você quiser, meu amor. O que você tiver por aí, você joga aí dentro pra dar sabor. O que eu coloquei aí pra mim já foi o suficiente, que eu achei que ficou maravilhoso. Você tampa ela depois que apaga o fogo, pra ele continuar diminuindo ali e pegando o gosto das verduras. No liquidificador eu coloquei uma latinha de creme de leite, uma latinha de milho verde e um requeijão que parecia mais... Enfim, gente. Coloquei sal pra temperar e comecei a bater bastante esse negócio até ele virar um creme assim, que você não vê mais o milho. Pega esse creme, mistura naquele repolho, dá uma mexida e praticamente esse negócio já tá pronto. Além de ser super barato, é mega gostoso, super fácil de fazer. Pra mim foi barato, porque em vez de creme de leite eu coloquei creme culinário. O requeijão era requeijão mesmo e o milho tá super baratinho também. Mas o requeijão tava na promoção, então eu só paguei R$2,50. Então foi super barato essa receita. Coloquei num refratário de vidro e fui colocando o queijo mussarela por cima. Se você quiser colocar o mussarela no meio lá da mistura também vai ficar maravilhoso, porque quando puxar vai dar aquela esticadinha. Coloquei no forno só pra gratinar mesmo e pronto, gente. A receita mais incrível e deliciosa que eu já provei na minha vida tá super pronta. Eu tô apaixonada e vai ser a minha receita oficial dos finais de mês. E sinceramente nem precisa misturar arroz nem nada com isso daí, porque ela sozinha já faz todo o trabalho. Me segue pra mais, beijo!